Seu jeito de falar, seu jeito de andar Tem alguma coisa que me tira do lugar Como o Vinícius disse, eu vou pra rua só pra ver ela passar Coisa linda, cheia de graça Chico para a banda quando ela passa Não estava à toa na vida, mas ela me chamou Alguma coisa acontece no meu coração Vou dizer a verdade, matar a solidão Trocar seu sexo, anexo, andar na contramão Ela é meu caso de amor, um pouco rock'n'roll Com bossa nova, metade do que sou A musa do poeta faz parte do meu show Falando besteiras, segredos de liquidificador É dela a invenção do meu amor Eu canto e danço Do teto eu limpo os trilhos do metrô A pé eu vou de sampa a salvador Eu sou ela, só dela que sou Eu sou ela, só dela que sou Eu só quero amar, não quero dinheiro Só peço malandragem e um pouco de sossego Gosto de fruta mordida ao amanhecer O mundo acordar e a gente dormir Como Caetano, caso Zai e Itali Amor desconexo, sexo e um vinho para dividir Alguma coisa acontece no meu coração Vou dizer a verdade, matar a solidão Trocar seu sexo, anexo, andar na contramão Ela é meu caso de amor, um pouco rock'n'roll Um pouco bossa nova, metade do que sou A musa do poeta faz parte do meu show Falando besteiras Segredos de liquidificador É dela a invenção do meu amor Eu canto e danço Do teto eu limpo os trilhos do metrô A pé eu vou de sampa a salvador Porque eu sou ela, só dela que sou Porque eu sou ela, só dela que sou Porque eu sou ela, só dela que sou Porque eu sou ela, sem ela não sou Porque eu sou ela, só dela que sou ela, só dela que sou